Chegando mais perto agora, aqui de onde vai ser uma ponte, quer dizer, se aqui é a ilha do Boroné, ali já é o planalto onde está a imigrantes, lá do outro lado, não é esse idiota? Agora essas pilastras eles não fizeram aí, eles trouxeram pronto e enfiaram aí. Aqui está a ilha do Boroné, ali já é o planalto onde está a imigrantes, lá do outro lado, não é esse idiota? Bom, aqui é a beirada do rio, então deixa eu marcar no GPS. Rio não, né, da Billings. Ponto 4, marcado. Ô, e olha que bonito a minha seta. Essas coisas cheio de buraco aqui. Olha, tem uns caminhos por ali, André, vamos embora, vai.